Bom, agradecer muito a presença de todos e todas. A gente está muito feliz em receber Sérgio Anomami, Maurício Anomami e Tiago Benucci no nosso último dia aqui de seminário, desse semestre. Agradecer muito a presença de vocês. Enfim, será uma noite, uma fala belíssima. Tenho certeza. E acho que vou deixar aqui para o Tiago fazer as apresentações, a gente começar, para não atrasar muito aqui o nosso cronograma, que eu sei que última semana está todo mundo aí com bastante coisa, mas agradecer muito. A gente está realmente muito feliz em recebê-los aqui na escola. Muito obrigada. Obrigado, Lia. Boa noite, pessoal. É com muitíssima alegria mesmo que a gente recebe o Sérgio Anomami e o Maurício Anomami aqui. É uma sorte mesmo, um privilégio de a gente poder contar com a presença deles em São Paulo, que não é uma coisa que acontece todos os dias. O Sérgio e o Maurício, eles moram na terra indígena Anomami, no estado do Amazonas. A terra indígena Anomami, ela fica entre o estado do Amazonas e o estado de Roraima. Eles moram em um afluente do rio Marauiá, quer dizer, um afluente do rio Negro, que é o rio Marauiá, na região do alto rio Marauiá, próximo da fronteira com a Venezuela. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação dos dois e aí vou passar a palavra para eles. O Carão vai fazer uma fala e a gente vai ter um tempo no final para conversar um pouco. O Sérgio é agente indígena de saúde, na aldeia dele, chamada Pukimabeira. Além disso, ele também é artista e atualmente ele está em São Paulo em função de um tratamento que foi uma cirurgia, um transplante de córnea, está em um processo de pós-operatório. E essa é a segunda viagem do Sérgio em São Paulo, que tem sido viagens longas e muito intensas de convívio na cidade, de contato mesmo com essa cidade monstruosa, que é a cidade de São Paulo. O ano passado foi a primeira vez que o Sérgio esteve aqui. E essa é a primeira vez que o Maurício vem para cá também. O Maurício acaba de voltar de uma longa viagem na Europa, com inúmeras reuniões com vários parceiros. E, antes de voltar para a aldeia, ele passou aqui em São Paulo para encontrar o Sérgio. E logo mais eles voltam para lá. O Maurício também é agente indígena de saúde. É uma jovem liderança lá do rio Marauiá. Ele mora em uma aldeia chamada Ischima. E o Maurício organiza também o encontro dos jovens Yanomami, do rio Marauiá, que é essa camiseta que estou usando agora, que vai acontecer logo mais em agosto. E ambos têm uma reflexão crítica que eu acho muito interessante sobre a cidade. Eu acho que é muito importante a gente escutá-los e aprender com eles, desde uma outra perspectiva radicalmente distinta da nossa. e ambos também aprendem muito com as lideranças tradicionais do povo Yanomami, os chefes, os pajés. E hoje eles vêm aqui compartilhar um pouco desse conhecimento conosco. E espero que vocês aproveitem. Obrigado. Léo, você pode colocar o filme? A gente vai mostrar um vídeo curto que o Maurício trouxe, filmado lá no rio Marauiá mesmo, que a gente brincou que é mais ou menos o equivalente de uma palestra no mundo Yanomami, só que com outro formato. Depois eles vão comentar um pouco. Música 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 Eu nasci no centro da floresta, eu sou filho da floresta. Então, essa pintura que eu fiz, essa aí é em Anomamo, é pintura em Anomamo. E Anomamo sempre usa essa pintura. Por isso que eu coloquei no meu rosto para mostrar para vocês, conhecer um pouco de pintura dos Anomamo. Por isso que eu coloquei essa pintura de uruncum preto. Quando os Anomamo vestejavam, aí todos os Anomamo usam essa pintura, essa tinta natural. Então, quando a gente, os lideranças, mas eu não sou liderança, eu sou povo deles, eu sou filho deles, eu sou agente de saúde. Eu comecei de trabalhar na saúde no 2006 ou 2003. Aí, até agora, no 2022. Mesmo tempo, no 2009, eu comecei a adoecer. Meu filzão. Aí, por isso, eu sofria muito no ano passado. 2009 até 2020. Eu sofri. Agora, em 2022, eu consegui melhoria. Eu consegui. Agora, eu estou muito feliz, porque eu consegui melhoria aqui em São Paulo. só que várias vezes eu já fui no estado do Amazonas, estado de Manaus, procurar e tentar conseguir o rápido possível a minha melhoria. Mesmo assim, eu não conseguia. Agora, eu venho aqui, eu conseguia. Muito feliz. Agora. Agora, eu estou começando, recuperando, bem recuperando, começando e enxergando. Está bem? Está bom? Então, eu vou falar um pouco, eu vou contar sobre esse aqui, que a gente mostrou esse pequeno vídeo. Por isso, por isso que eu coloquei essa pintura. No tempo disso, esse aqui, que nós, em Anomam, sempre usamos. No tempo da vesta e o tempo desse aqui. No visita de outra aldeia, que fica de longe, a gente caminha no mato, no caminho pequeno, até conseguir chegar onde outros parentes estão lá. e aí, esses dois que fizeram esse chama, chama, na língua em Anomam, rimum. Rimum, na língua dos brancos, é ritual. aí, esses dois que estão fazendo no ritual, o que ele está fazendo? Ele está trocando uma ideia, pedindo autorização. esse aí, esse homem que tem uma pena no prazo, esse aí, outro, do área de município de Barcelos, na outra região. Esse aí, que está sentado, esse aí, meu meu sogro, irmão, irmão da mamãe, verdade. Aí, ele foi, foi alguns outros instituições não governamentais, convidou ele para mostrar o trabalho do 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 associação, mas ele é o conselheiro da associação, por isso, o ONG convidou ele para apresentar cada chapono do Rio DEMENI, região de Barcelos. Esse aí que está trocando uma ideia, colocando uma notícia boa, convidando, mostrando caminho e levando aonde, qual o caminho certo, esse aí. Esse aí, cultura, cultura, que se chama, cultura tradicional, Yanomama. E por isso que a gente está querendo mostrar, tenho vários de vocês, os brancos, não conhecem cultura tradicionais do Yanomama. Por isso que a gente está querendo mostrar e mostrou. Você está pouco já conheceu. É assim, por isso essa cultura é viva. Viva. Por isso essa cultura Yanomama assim está funcionando. Está funcionando. por isso os Yanomama, nós Yanomama, por conta de cultura mesmo, que os brancos, o governo, alguns brancos, que estão fazendo destruição da terra Yanomama. Por isso que os Yanomama estão continuando, lutando por causa da cultura, para não a cultura acabar. acabar, os Yanomama, nós Yanomama, não deixamos a cultura acabar. Por conta disso, a luta do Yanomama não tem fim. Continua, continua lutando pelo governo e presidente e por causa de cultura tradicional, para não, hoje Yanomama não, 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 quero esquecer o espírito, dança, a terra, Yanomama não deixa acabar essa terra. Se acabar, onde os Yanomama se alimentam? Onde nós, Yanomama, vivem? Como que os Yanomama se alimentam? Se governo acabar essa terra? Por conta disso, tenho associação Yanomama, por isso, essa associação Yanomama se chama Kurikama Yanomama. Já começando, fortalecendo, para fortalecer mais, para lutar. Os jovens, os jovens, por isso, os jovens, eles, meu cunhado, meu cunhado verdadeiro, aí eu moro, eu, Sérgio, moro para cima, aí o meu cunhado moro para baixo, bem para baixo de onde eu moro. Por isso que a gente pensou para criar um encontro de jovens. e aquele meu cunhado que está usando essa camisa, ele acabou de receber. Aí está planejando, com certeza, esse encontro de jovens vai acontecer no mês de agosto, está aproximando já por conta de cultura e por conta disso que pensou para retomar de novo essa cultura, os jovens que já começaram esquecendo essa cultura para a gente retomar de novo. Então, por isso, essa minha fala, vocês são de alunos de arquiteturas, vocês estão estudando aqui a escola. Vocês não sabem como os Yanomamas vivem na terra dele. Aí, mesmo que eu venho aqui, mas eu não estou sabendo para vocês, aonde vocês estão vivendo, está bem? Aí, agora, eu venho no 2021 primeiro aqui, em São Paulo. eu voltei segunda vez, agora. Quando eu cheguei aqui, na primeira vez, eu andei um pouco aqui no centro de São Paulo, eu vejo muito dessas casas, todas essas casas. aí, eu fiquei assim, assim, bem, 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 bem estranho, porque, no meu aldeia, onde eu moro, eu não vejo desse tipo de casa. Aí, por isso que eu fiquei assim, vergonha, só que primeira vez eu vejo aqui em São Paulo, casa mais alto que eu caço que tenho no meu chapone, aqui é muito, só que eu vejo sem terra, sem terra respirando, o rio, aonde viu está antiga, primeiro, aonde tem o rio que os brancos fechou esse rio, rio, eu acho que ainda continuando correndo embaixo da cimento, tampado, à beira da rua, hoje, branco, fez muito, construiu muito, coisa que eles usam. O que que eu vejo aqui em São Paulo? aqui na estrada que fica um pouquinho árvores, aonde tem o toco, raiz, está tudo tampado, aonde tem o toco. Se tampou tudo, os nampas tamparam tudo, esse árvore, os brancos, eles pensam que esse árvore não tem pensamento, não tem nariz para árvore respirar, não tem boca, para árvore beber, quanto fica sede. Aonde, qual terra que é a raiz vão andar, segurar, por isso que os árvores que ficam na beira da rua, por isso que caem assim de repente, porque não tem seguro. Essa coisa dura que tem tudo, inteiro de São Paulo, não é de São Paulo, não é somente de São Paulo, todo Estado, todo país, está tudo tampado. Por isso, eu preocupei muito aqui, quando eu cheguei aqui, na primeira vez, que os napa, os brancos, construtores, da casa e da rua e do ponte e do destruidores da terra para outros aldomóveis andarem embaixo da terra, metrô. esse aí não existe onde eu moro. Existe aqui na terra dos brancos, ou cidade dos brancos. Isso porque os brancos inventaram muito essas coisas de tecnológia dos brancos. Por isso, a terra que fica montanha, montanha aqui, aqui São Paulo, antigamente, tinha muita montanha. Agora não existe mais, porque fechou a casa alta. Essa montanha, os brancos pensam que essa montanha não tem espírito. Essa montanha é casa de espírito. essa pintura que eu fiz a minha cara, essa pintura de espírito. Quando o espírito do Vesteja, sempre eles usam essa pintura. Não é somente os Yanomami que usam essa pintura. todos espíritos pintam, eles chegam onde tenham a própria festa deles. Por isso que a casa do espírito está totalmente destruída, eu fico muito preocupado. eu vejo montanha aqui, montanha no meio da montanha está furado, a estrada entra e sai do outro lado. Esse aí é um perigo, com certeza, como eu sempre falo, com certeza está que o futuro vai acontecer. Os brancos pensam que o espírito não vai dar mal para eles, com certeza vai acontecer. Ou a terra cai no chão, ou seu cai. Esse aí. Ou água que tem bem no fundo da terra, que tem água, ou sai para os brancos afogar tudo. com certeza que vai acontecer. Eu estou falando sério. Eu sou pai do pajé. Eu sou filho do pajé. Está bem? Eu sou filho do pajé, por isso meu pai sempre me avisa. Eu sempre pergunto ele quando eu sonhar alguma coisa ruim. O papai, quando eu estou longe aqui, em São Paulo, mesmo que o papai está longe, ele está ficando olho para mim. Ele está me acompanhando no próprio espírito dele. é. Então, esse prédio que use branco, vocês brancos que construem mais enorme, é grande, mais alto que vocês construem. Vocês pensam que esse prédio que é leve, não é leve, é peso mais grande que para terra cansar. Por isso que eu sempre falo, estou preocupado por causa de terra que os brancos destruíram tudo. Vocês, os alunos arquitetônicos, não é? Então, quando vocês formarem, daqui a futuro, vocês têm que pensar. esse prédio, no meu pensamento, eu sempre falo, hoje branco, melhor diminuir, construir esse prédio mais alto. só que é melhor, no meu pensamento, melhor construir a casa bem baixinho. Não adianta um homem, um homem, não adianta pensar, construir mais 30, 50 milhares prédios. Se fosse um branco, construir milhares de prédios, e aqueles outros querem construir a própria casa dele, onde eles vão conseguir o seu terreno, para construir a casa. Melhor diminuir, construir, construção da prédio, que é um branco, que é construído 30 mais 50 sem prédio. melhor construir uma casa para ficar em casa mesmo. Tem que deixar outra reserva da terreno e terra para abrir a roça para se alimentar, plantar, maniva e outros alimentos que existem. Não adianta depender só o mercado. Não adianta depender cartão. melhor tem que saber de trabalhar, saber de abrir uma roça, plantar. Aí eu estou achando que se os brancos fizeram assim, com certeza eu acho que vão diminuir a construção do prédio para ficar tranquilo. O prédio que eles construem, por que eles querem vender cada apartamento para ganhar mais? Não era. Melhor, eu já falei, melhor construir uma casa ou duas casas, outro lado e aqui. se eles tirarem a férias para ficar lá e voltar para cá, para continuar a trabalhar na roça. Eu acho melhor isso aí. Oi, Kutaoma, essa é minha fala, que eu preocupei muito, ainda eu estou preocupado, porque já aumentou muito construção, essa construção que eu vejo aqui em São Paulo, em outro estado, em outro país. Mesmo assim, vocês têm que pensar para tentar diminuir, construir essa prédio, para tentar começar construir uma casinha baixinha e para ficar tranquilo, comer e abrir a roça, plantar e se alimentar junto com os filhos, é tranquilo. Então, eu estou finalizando minha fala, muito obrigado, que eu vou agradecer para vocês, que vocês estão me ouvindo, a minha fala, vocês não me conhecem, até eu não me conheço, eu não te conheço, vocês, estão bem, eu estou por aqui, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado. E aí E aí oi kate reta moutis e anum aum 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 e aum 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 E o Venezuela é a terra de Amacuparia, como se chama o ramo. E caminhamos com Uriipuracui, a aldeia, caminhamos com a Uriipuracui, alка e o Raio sul fabr gelamos. Triste 6 línguas V향un им. Ritores em trifuricina e Раз dias na fricula de Amacuparia. e território de 96,650,75 quilômetros quadrados. Em 1992, o governo, o colo de melo arcuí no território, a Constituição Federal, 1988, terra, e povos indígenas, por cutarená a quem tá brarem amacurrei, e cuí que notiu a governo político pacuaita, congresso a comcãoutã, congresso a evangélico, por cuí, um campo, deputado, senado, lante fronteário, e por cuí, um projeto de lei, a tarrena, o amanecuânia, xoá, aicaterra, tecuânia, cotieta, eitna, o amatabotá. O Napa, o amacurrei, escola, universidade, por ramo, o amacurrei, hiramon, o amacurrei, e ciência, o amatão, o amatão, o amatão, o amacurrei, geografia, o amatão, o amatão, o amacurrei, e o amatão, o amatão, o amatão, o amatão, o amacurrei, o amatão, 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 Amém. Bom, eu disse que é boa noite, eu estou aqui feliz com vocês, estar presente aqui e nos ouvir. E eu falei, as nossas aldeias, para todos, tanto da região de Boa Vista e da Venezuela, somos 350 aldeias, e temos seis línguas, Yanomamo, temos oito associações Yanomamo, e nosso território é 96,650,75 quilômetros quadrados. Então, eu disse, em 1992, o governo brasileiro demarcou o nosso território, mesmo que ele marcou, quando os outros governos que elegemos não pensam que a terra indígena foi demarcada. Até agora, os políticos, deputados, senado, antifundiário, evangélico, não pensam nos territórios dos indígenas, não pensam que está marcada, só pensam de criar o projeto de lei nas terras indígenas. e disse que os alunos que vocês estão aqui, que vocês estudam na faculdade, estudam ciência, estudam geografia, tudo. Enquanto isso, quando vocês formam na faculdade, nas medicinas, nas ciências, não pensam na planeta Terra, não lutam por causa da planeta. Por isso, nós estamos aqui para deixar mensagem como nós falamos na nossa língua o ano. A mensagem, informações, que estão passando o recado para vocês aqui. Então, nas nossas territórias que a gente moramos, a gente moramos coletivo. Na aldeia Círculos, tem lideranças, tem professor, AES, Pajés e outros. Enquanto os idosos que conhecem bem as histórias antigas, a gente ouve as histórias. A gente ouve os recados, as informações das outras aldeias, os problemas das aldeias. Por quê? Quando a gente recebe informações ruins, outras aldeias estão com problema, estão brigando entre eles para resolver. Assim que a gente resolvemos. E por isso que a gente mostrava um pequeno vídeo, esse cerimônio que vocês serviram e ritual que é a maneira que a gente resolve os problemas. é a nossa lei que a gente resolve junto para não acontecer isso, para resolver o mais rápido possível, para não acontecer um tempo. Todo mundo tem que resolver, todo mundo tem que juntar para resolver, combater os problemas. Assim que a gente resolvemos para não indígena, cada casa, cada prédio, vocês moram. Vocês nunca recebem informações, vocês recebem pelo televisão. Por isso, os não indígenas não conseguem resolver os problemas que acontecem na cidade, muitas ameaças, muitas mortes, muita corrupção, muitos estrupulos das mulheres, muitas mortes das crianças e outros, muitas pessoas estão na rua, estão sofrendo. Para nós, não queremos sofrer por causa disso. A gente se preocupa, precisamos viver juntos. Por quê? Porque nós somos todos seres humanos. Governo, deputado, empresário, não pensam de ajudar as pessoas que estão aí na rua. Só querem enriquecer suas famílias, seus filhos, só isso. E o resto, tão pobre, tão sofrendo, com doente. Será que o governo, os políticos, se preocupam com as pessoas que estão sofrendo, com pessoas que estão com doente, precisa comprar remédio para sobreviver, para se alimentar? se não tem dinheiro, como que vai comprar comida? Por isso, o nosso território é grande, porque nós somos semi-nômade. Precisamos ocupar vários locais, comendo as frutas, comendo as aves e outros. se vocês vivem na floresta, vocês pensam que os homens brancos estão errados, estão totalmente errados. por que vocês estudam dentro da escola, dentro da casa, não conseguem pensar o que está acontecendo, como fazer. E por isso, a gente lutamos por causa da terra, por causa da floresta, por causa dos rios, por causa do planeta. Por quê? Hoje, nós, Yanomamo, vivemos na floresta e percebemos que o clima está mudando, mas os Napoli não estão percebendo que o clima está mudando. Como está mudando? Nossa região está chovendo muito, quando tem sol dá muita ardência por causa das poluições. poluições. Por isso que a gente está lutando por causa disso. Além disso, quem maltrata, quem está prejudicando o planeta, está ajudando algumas soluções para não acontecer? acontecer? Para nós, Yanomamo, os nossos espíritos segura o céu para não acontecer, para não acabar todos. Ao lado dos nossos espíritos, cadê os espíritos dos poluidores? só nós, Yanomamo, temos que manter o nosso espírito para segurar o céu? Todo mundo tem que ajudar. Ninguém está fazendo a fábrica, poluição, e a gente manda o nosso espírito para segurar. e os poluidores, os que fazem poluição, fábricas, não estão mandando os seus espíritos para não acontecer. Se os nossos espíritos cansarem, todo mundo vai acabar, como aconteceu no primeiro mundo. por isso, antes, até hoje, os não indígenas não estão entendendo que os nossos ancestrais passavam onde está o estado de Manaus e Boa Vista. e depois se dividiram. E outros grupos foram na Venezuela. Os não amam. Assim que fomos surgindo. Como surgiram os não indígenas? A nossa história tinha tinha um homão que se chamava homão, homão e de o assio. O do assio e homão, os espíritos fizeram esses dois para se tornar grande pajé, grande espírito. Depois que os dois fizeram esse cerimônio, como fizeram, fizeram isso, para continuar esse ritual. E eles fizeram e decidiram para eles saírem desse lugar. Depois que eles saíram, onde eles, os dois se encontravam, onde eles encampavam, no dia seguinte eles saíam, seguiam a viagem, antes de eles saírem, eles colocavam um pedaço de ferro. Por quê? Porque para surgir um homem branco. Onde eles colocavam esse pedaço de ferro, o homem branco surgia, onde está o capital. Tem o estado de Manaus, estado de São Paulo, tudo. Por quê? Porque o homem branco fazia as fábricas, helicópteros, carro, tudo, o sinal para fazer as tecnologias. Assim que vocês surgiram, o sinal. tem muita fábrica para facilitar. Foi o mal que fez esse ferro para surgir. Assim que é nossa história. Por isso que é muito importante para os não indígenas entender por que estamos lutando por causa das terras, por causa dos territórios, por causa dos rios. As árvores e os rios e os animais, os pássaros, são seres vivos também. Eles escutam, eles pensam. E nas montanhas, vocês não percebem as montanhas e as casas dos espíritos. Quando os não indígenas destruem as terras das montanhas, os espíritos ficam zangados. Por isso que os não indígenas sofrem com as doenças. eles fazem mal também. Por isso que a gente respeitamos. E os animais? Onde eu fui, os animais, cada país, os animais estão presos na gaiola. Precisa da floresta, precisam em paz, como nós. Todos nós precisamos em paz, e os animais precisam em paz, e as serras, os rios precisam em paz. Eles vejam como nós vemos. Eles veem que os não indígenas estão fazendo, maltratando as terras, das florestas, das montanhas, os peixes, se poluindo os rios, sem água, será que a gente vive? Será que não precisa da água? E por que poluir da água? A gente bebe, ainda tem que poluir, ainda tem que construir a estrada por cima da água, por cima dos peixes. por isso, para nós, a nossa vida, Yanomamo, é muito importante da nossa floresta, para nós sobreviver e comer as frutas sem contaminado. Renan de limão, e e todo ano, si o má, tudo é a brá, e que o 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 Eu tenho que ter problemas de mais. Eu tenho que ter problemas. Quando eles ficarem, eles ficam em casa. Eles ficam em casa, e eles ficam em casa. Eles ficam em casa, eles ficam em casa. A CIDADE NO BRASIL É a minha fala, se vocês acreditarem no que eu falei, o que eu dito sobre espírito, problema, destruição, se vocês acreditarem em mim, então espalha com os outros para vocês começarem a pensarem, distribua essas informações, esse recado para outros alunos, para pensar junto como fazer. Se vocês querem ouvir mais das nossas histórias, mais importância da nossa vivência do Sinhanomamo, se vocês convidarem mais e escutarem mais sobre o Sinhanomamo, nós voltaremos a colocar essas informações, orientações para vocês, e por isso que estamos aqui, por isso que a gente está falando para vocês, e isso que eu falei, se vocês gostarem, a gente está aqui para continuar fazendo as palestras com vocês. Assim que eu falei. Obrigado. Obrigada. 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 e aí, vocês podem levantar e responder? Só levanto a mão que eu levo o microfone. Olá, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. E a minha pergunta é como que foram as primeiras impressões ou as primeiras sensações quando vocês vieram aqui para a conversa? Como que foi as primeiras sensações Quando vocês vieram pela primeira vez em São Paulo Porque Por exemplo, posso falar por mim mesmo Mas quando eu vou para o interior Eu sinto falta das tecnologias que vocês falaram Mas como que foi para vocês Essas certas perdas Quando vocês vieram para São Paulo O que vocês sentiram da qualidade do ar Dessas próprias questões Dos prédios que vocês falaram E eu gostaria de saber um pouquinho sobre isso Obrigado Obrigado Alguém Então Eu entendi Então Quando a primeira Primeira vez eu cheguei Aqui Aqui que eu Senti Eu senti Quando eu cheguei aqui Na primeira vez Eu já falei Eu vejo muito Aqui a terra Que sai o ar O ar Que sai É É muito calor É muito ruim É muito ruim É por causa de poluição Esse rio Esse rio Eu senti Desse 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 cheiro De ar Entendeu? Essa aí Eu senti muito Calor Mesmo que Eu fico no apartamento Eu senti calor Porque bate Mas tem um Prédio Não fica assim Um instante um pouco longe Fica bem mesmo Fica junto Aí por isso que esse ar bate No outro, outro Aí Esse cheiro de ar Que bate É cheiro muito ruim Assim que eu senti Quando eu cheguei a primeira vez Tá bom? Primeiramente Obrigado E eu queria perguntar O porquê da casa de vocês Serem construída Em um circo E é isso Porque Nós Em Anomam Precisamos Morar Coletividade Para o que? Para conversar com outros Outras pessoas E trocar ideias Para não maltratar as pessoas E para comer juntos Para oferecer a pessoas E para decidir juntos Para se programar juntos Para se programar juntos E para lutar juntos E convidar Organizar Das festas Como fazer convite Todo mundo Tem que participar Decidir junto Resolver junto A gente não queremos Morar tudo dividido Se a gente dividir Como que a gente vai se comunicar? Como que resolve? Para resolver coletividade Das problemas É importante Todo mundo tem que participar Tem que ter participativo Todos os jovens Idosos As mulheres Crianças As crianças Para conversar Com outras crianças Se a gente separar Com as crianças Nunca vão Conversar Como que vão conversar? Ninguém vai saber Essa história deles Dos avós Bisavós Das histórias Das línguas Dos diálogos Para evitar isso A gente mora Coletividade Para ajudar Entre nós Nhanomão Para não sofrer E por isso Que as nossas Casas É Círculos Sérgio Maurício Quero agradecer A presença De vocês Aqui também E dizer que Eu acredito Em vocês Eu acredito No que vocês dizem E Que vocês contam Da cultura E Anomame E nós Não Indígenas Nós fomos Colonizados Nossas Nossas Ideias Foram Colonizadas As nossas Casas Foram Colonizadas E Não ensinaram Para a gente A língua Das montanhas Não ensinaram Para a gente A língua Que os rios Falam E Nós fomos Colocados Nosso espírito Foi colocado Em gaiolas Nós Não conseguimos Segurar O céu E Nós também Moramos em gaiolas Em apartamentos E não vivemos Em círculos Coletivos E não sabemos Nada Sobre como salvar O planeta Sabemos Muito pouco E Nessa situação De que não sabemos Quase nada Como aprender Vivendo em gaiolas O que nós podemos fazer O que vocês Ensinam Para a gente Vivendo em cidade Em gaiolas Com espíritos Em gaiolas O que nós podemos fazer Para Para colaborar Para não ver O nosso planeta Continuando Sendo destruído Continuar Sendo destruído E O que nós podemos fazer Para não ver O que nós podemos fazer A gente O que nós podemos fazer Do que nós podemos fazer O deputado, o senador, o evangélico, o evangélico, o evangélico, o evangélico. Eu disse, para como fazer isso, eu disse, não é nós, Yanomamo, que vamos dar opinião, como fazer. Vocês estudam na faculdade, ou se estudante, ou qualquer pessoa, vocês têm que orientar o governo brasileiro, os políticos que fazem, que criam os projetos de empresário, o deputado, o evangélico, que fazem as leis de fazer fábricas, as sojas, imóveis e outros. Não é vocês que mandam para o governo fazer isso. Nós todos elegemos no governo, deputado, senado, por quê? Porque para melhorar a vida das pessoas e não fazer mal para as outras pessoas. Todo mundo tem que viver junto, igual. Para fazer isso, o governo tem que entender, e os alunos e outras pessoas têm que orientar o governo para não fazer isso. Os nossos espíritos estão aí, por causa da luta, da poluição. Os nossos espíritos estão aí. Mesmo que estão aí, os que fazem os problemas, e os alunos que foram formados, que vocês estudam ciências, geografia e outros, e vocês têm que orientar os deputados do governo para não fazer isso. Por quê? Todos os alimentos que vêm, é tudo contaminado por acrotóxico. Com esses alimentos, vem prejudicando cada vez mais as pessoas e deixa sofrer. A gente sabe muito bem disso, por isso a gente está falando, para lutar junto com o governo para não fazer isso. e eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Obrigado, Maurício Sérgio. Foi uma ótima fala. Foi muito bom receber vocês aqui. Quer fazer uma pergunta, Tiago? Bom, na verdade, eu não vou fazer uma pergunta. Eu quero agradecer à Escola da Cidade por proporcionar esse momento, pelo que a gente está vivendo. Todos os povos indígenas e, principalmente, o povo Yanomami, que a gente acompanha através das nossas mobilizações, da PIB. A gente tem uma rede grande para estar se mobilizando e estamos vivendo um momento muito difícil. Algumas pessoas não conseguem compreender, mas, desde quando o Bolsonaro assumiu o mandato dele, ele conseguiu colocar em prática tudo aquilo que ele prometeu para nós, povos indígenas. E nós estamos passando muito sofrimento até os dias de hoje. E nós sabemos que, mesmo com essa eleição que está vindo agora, não adianta as pessoas ficarem com os braços cruzados e acharem que só a eleição vai resolver. A gente vê a história no mundo, a gente tem rede social, tem tudo. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Ele não fez um golpe, mas ele ficou incentivando. E, quando uma pessoa que tem um cargo, como de um presidente, incentiva essas coisas, para alguns não acontece nada, mas, para outros, acontece muita coisa. E, quando o Bolsonaro incentiva o discurso de ódio contra nós, povos indígenas, talvez as pessoas não enxerguem, mas o nosso território é invadido, é atacado, a gente é discriminado, sofre mais racismo. Então, é muito importante as pessoas saberem que a gente não está no momento de ficar sentado de braços cruzados. E, amanhã, a gente vai estar fazendo uma mobilização na Avenida Paulista, no MASP, às 17 horas, nós vamos exigir a saída do Marcelo Xavier, da FUNAI, que destruiu a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Hoje, é uma fundação nacional contra os povos indígenas, que age contra os nossos territórios. Aí, para os meus parentes me apresentarem, Eu sou o Guarani Buá, sou da terra indígena Jaraguá, do Pico do Jaraguá, dessa montanha que a gente cuida aqui, na capital de São Paulo, e que tem muito espírito que está feliz com nós, mas que está triste com os juruá, com o homem branco, que está cada vez mais destruindo e chegando perto do nosso território de uma forma agressiva e desrespeitosa. E nós vamos estar, então, fazendo essa mobilização amanhã, quem puder participar, estar junto com a gente, porque a gente precisa exigir a saída do Marcelo Xavier, a gente precisa exigir justiça com o que aconteceu com o indigenista e com o jornalista lá na terra, Yanomami, e a gente precisa dizer não ao marco temporal, porque a nossa história, o não indígena não pode colocar um marco na nossa vida, na nossa história. Nós caminhávamos nessa terra muito antes de qualquer europeu pensar em pisar aqui. Essa terra é sagrada, e essa terra é cheia de guardiões, e eu fico muito feliz de ver os meus parentes, mesmo de outra etnia, mas estando aqui e representando a gente. Aê oetê, a gudê oetê. Eu acho que essa fala do Sérgio e do Maurício e também esse chamado aqui do Tiago fica como um alerta para a gente. De fato, a gente está metido num problema muito grande e que só piora. O governo Bolsonaro não só agiu contra, como violentamente tem agido contra, e assim continuará. Hoje na terra, Yanomami, tem mais de 20 mil garimpeiros ilegais. São esses garimpeiros, essa frente colonizadora, que ocupa esse território, destrói os rios, destrói as comunidades, mata as pessoas, envenena as pessoas com mercúrio. Esse é um problema gravíssimo. E, como dizem os Yanomami, essa luta não vai acabar, porque esse problema também não começou hoje. Com a diferença que a gente hoje tem um presidente que abertamente apoia e estimula, se não por vias legais, por vias informais. Então, eu acho que, frente a todas as violências, para com a terra, com o planeta, como o Maurício e o Sérgio alentaram aqui, acho que fica aqui um chamado mesmo para que os NAPA também possam lutar junto. Possam primeiro escutar, que já é bastante coisa, acreditar, como dissem os dois, e lutar junto, da forma que for possível. No mínimo, contra esse governo assassino. Obrigado a vocês pela participação. Obrigado. 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 E aí